Capítulo de quarta-feira 21 de abril Max aparece na casa de Maria com o pequeno Oswaldinho Na mão do bebê está um anel Max pergunta para Maria Pedimos que você seja minha esposa Maria fica completamente emocionada O doutor Hiberto visita a Leandra E ela diz que não quer causar má impressão a ele Max e Maria vivem um momento romântico com seus filhos Max coloca o anel de noivado em Maria Eles confessam seu amor eterno um pelo outro O doutor Hiberto continua a dar conselhos para Leandra É noite e Cruz prepara um banho cheio de pétalas de rosas para Fernanda Ele dá banho nela e Cruz canta novamente para Fernanda Max diz a Leandra que passará um tempo ali com ela Leandra fica feliz e quer ter uma boa relação com ele Ela segura Oswaldinho em seus braços Leandra relembra que quando Max tinha a idade de Oswaldinho Ele era bem tranquilo Leandra canta uma canção Max fica emocionado e chora A bruxa da Bernarda aparece na casa de Maria Maria pergunta o que ela faz ali Milagre e suas amigas se apresentam ao público Bernarda entra na casa de Maria E diz que ficou sabendo que Vitória humilhou novamente Maria responde que isso não é de sua conta Bernarda diz que sim Que tudo interessa a ela mais do que Maria possa imaginar Bernarda dá uma já arrependida E diz que ela sabe que não tem se comportado Como uma boa avó Mas que ama Maria e que a admira Pois Maria é igual a ela Maria então a confronta E diz que Bernarda já havia falado isso antes Mas mesmo assim a humilhou E se comportou igual a Vitória Maria pede que ela vá embora Pois ela não quer ver mais Bernarda e nem Vitória Bernarda fala mal de Vitória E enche a cabeça de Maria Bernarda pede a Maria que a perdoe E lhe dê uma outra oportunidade De fazer parte de sua vida Ela diz a Maria para se distanciar de Vitória E não deixar que ela engane mais Enquanto isso Oswaldo leva comida para Vitória em sua cama Vitória diz que não quer Ela está chateada Ela diz que acabará só Oswaldo a consola dizendo que nunca Pois ele sempre estará do lado de Vitória Vitória diz que não o aceitará como marido Oswaldo diz que eles podem ser amigos Pois ele a ama e sempre estará do lado dela Milagre suas amigas dançam Cruz arruma a mesa para o jantar Alonso visita Maria desamparada E diz ela sobre o comercial O convite que Maria recebeu Maria diz que não sabe se ela vai fazer Alonso insiste E Maria não acha uma boa ideia Pois ela não quer machucá-lo Alonso diz novamente sobre seu amor por ela Quando Maria diz a Alonso Que eles não deveriam se ver Ele a beija à força No mesmo instante Helena vai até a casa de Leandra E ela se surpreende Ao encontrar Maxi com o pequeno Oswaldinho Helena pede a Maxi Que a deixe ficar alguns dias com o filho Ele se nega E Helena diz que vai lutar na justiça Pela guarda do filho Mais tarde Helena visita Guilherme Eles trocam algumas ameaças E depois eles se beijam Milagre ganha um concurso Maxi visita Maria E ela diz a Maxi sobre Alonso Maxi sai correndo para ir atrás de Alonso Tirar satisfação João, Nath, Milagre e Napoleão Estão à mesa E está garelando sobre o que fazer com o prêmio Milagre mostra a cama de casal Para Nath e João Para ousarem quando se casarem Maxi vai até o ateliê de fotografias de Alonso E diz que ele é grato por Alonso Ter encontrado seu filho E ter o salvo do tiro Mas isso não dá o direito De ficar procurando sua mulher E diz para Alonso Deixá-la em paz Alonso diz que vai continuar A procurar Maria De repente Alonso desmaia E Maxi o segura Para que ele não se machuque Maxi então encontra o exame de Alonso no chão Ele abre e lê No exame diz que Alonso está condenado E tem um vírus mortal Que está acabando com ele E Alonso tem apenas um mês de vida Maxi pega o exame E coloca no bolso E diz consigo mesmo Que vai até o doutor ver sobre isso Alonso acorda E Maxi pergunta se ele está melhor Alonso pergunta o que aconteceu Maxi o ajuda a levantar E pergunta se ele foi ver o médico Alonso diz que não tem nada E que ele só se sente cansado E estressado Maxi então pergunta Alonso Quando ele começou a se sentir mal Alonso responde Que foi mais ou menos um ano Quando ele viajou para a Ásia Alonso quer saber por que essa conversa agora Se eles estavam falando de Maria Eles conversam sobre Maria E Maxi vai embora Fernanda e Cruz chegam na vila Todos animados Maxi leva os exames ao doutor Hiberto E descobre que não há cura Para a doença de Alonso Alonso deve estar morto Em um mês ou menos Cruz canta para Fernanda Alonso pede ao padre João Paulo Que o ajude a convencer Maria A fazer o comercial João Paulo diz a ele Que ele está insistindo em algo impossível Alonso responde Que vai lutar pelo amor de Maria desamparada E é o objetivo de sua vida E já disse isso a Maxi Maria pergunta a João Paulo Porque ele negou ser seu pai biológico Diante da família Sandoval Ele só responde Que tem uma razão muito poderosa Para ocultar que é seu pai Maria então se revolta Com a atitude dele E diz que nesse momento em diante O desconhece como pai E avô de seu filho Quer saber mais Sobre tudo o que vai acontecer Na sua novela Então é só se inscrever aqui No nosso canal Deixar o seu like aqui no vídeo E ativar as notificações Até o próximo vídeo noveleiros